Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, tudo belezinha? Tudo bem? Rapaz, batalha da aldeia pra vocês com o vídeo Magrão vs Breno, grande final, batalha da aldeia, gestão 328 Então, já vamos pro vídeo Magrão, batalha da aldeia, gestão 328 Eu começo meu freestyle com paciência Mas não muita delicadeza Pois minhas rimas contem frequência Bitch do Eminem que veio de Detroit, isso não é coincidência Mas eu não entendi quem, eu não sei se pisar Não vou me arrepender, eu vim pra amassar Até porque, mano, você se atrapalha Eu vou fazendo essa aqui, mas vocês são canalha Porque o Breno chega aqui e batalha Vou fazendo essa fita, sabe que aqui eu já não dou falha Porque meu rap não é migalha Cê é o caramelo, eu meto o punch, esse cara amala Aí cê tem que ver, por isso cê rala Eu faço isso, mano, eu nem nasci em pau rala Mas o Breno faz o verso que é bom Tipo assim, mostrando, mano, todo o meu dom Independente se a quantidade de adjetivo Ou de todos os métodos pejorativos Seja limitada, minha guima é improvisada Tento várias palavras, mas todas foram inventadas E aí, vamos lá, mano E aí, vamos no Magel Manda a vibe, manda a vibe Manda a vibe, manda a vibe Manda assim, manda assim, manda assim Aquele que diz assim, ó Vai morrer, vai morrer Cê tá achando que a vida é um filme, não é intimar Ele faz favor, só ganha aqui Quem manda mesmo mais freestyle Se você achar que é o bala Fala de Detroit, arranca barulho Quando cê entender essa porra Cê vai valorizar guarulhos Vai parar Cê fica pagando com o nome de outra quebrada gringa Faz favor, rima mais e menos giga Porque não adianta nada Ficar com o flowzinho e forçando Não é coincidência, nós de novo e eu te amassando Isso daqui é a realidade que acontece Infelizmente, meu parceiro, se não manda rap, perece Essa porra é uma seletiva pra chegar no final do estado Que não adianta nada, cê é seu momento mais hypado Foda-se, já não quer saber, esse debate é lírico Agora eu mostro pra você O meu império é empírico É muito menos do que isso Porque não tem hipocrisia Curpo, rimas e fogo Isso aqui é pirofagia Sacou? Malabarismo com a sua mente Quando o beat voltar, eu acabo o componente Porque agora, mano, esse clima é de suspense Cê sabe bem Que mano, se cê não rimar, agora eu vou amassar O bagulho é bem louco, mano Desse jeito não é bem pra comprar E não tem como compactuar Se achando que é um filme, eles tão vendo o filme, mano Mas já vai acabar É no primeiro take, no segundo corte Talvez o roteiro fale que nesse final tem que vencer o mais forte E por isso, infelizmente, mano, você se fode Aqui que tá o caramelo e não o rei do Detroit Cê é louco, pega a visão Pra ser rei, meu parceiro, cê tem que ter a direção Então saiba muito bem As ideias rimam é pros amantes Pra ser um grande rei, seja um grande principiante Então, vem tranquilo e vai vivendo Que a rua é muito louca, a plebe toda tá te vendo E nesse momento, meu parceiro, é o tempero que tá faltando Mas aqui tá tendo Olha o mais louco dominando o reino Meu Deus do céu Bora, amém, né? Sigo no P.O. Sigo no P.O. Aê, eu faço a química e sua mente enchiante Você fala até que você é um principiante No Detroit, eu fui um principiante Quantos que comentam, cê sou um principiante Só que, Ma, que adianta, não adianta Eu tô saletado e você vira janta Falou que já me venceu Ela acredita, ganhou do branco dois meses atrás E agora é outra fita Piso na sua cara Cê vai entender que aqui eu tenho a Guimara Cê sacou? Eu tenho agora Mas sobre quem tem o black mais bonito É sobre toda a trajetória De todos os black De todos os moleque Tá ligado, nego? Que eu faço essa track Com um salve pra geral, barreto e pro Derek Já disse, eu não faço Detroit, isso é GR Jurados em 3, 2, 1 Meu nome, meu terceiro rato Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão A última round da noite, tio Daquele jeito, muito obrigada a todos Ficando até agora, século Vamos aqui, vamos, cara Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão geral É desse jeito É desse jeito E aí, Cleberda, vem com nós Se não pegar nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se não pegar nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Mata ele, caralho, ele é caralho, o seu dia é caralho Oh, 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 oh Parceiro, cê acha que é guerreiro, então fica brincando A vida não queima, se cê morrer, não vai pra Valhalla É, o prêmio de dois meses atrás era diferente Esse daqui foi pro terceiro, outro eu matei de Tchulala Oh, 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 oh É de Fri, só que calma que é o crime humano, eu evoluí Falei que ia vencer, é um compromisso Outra de Tchulala, esse é terceiro, primeiro passo pra isso É, então cê tem que tá ciente Que o primeiro passo, pai, é respeitar o oponente Não eu que tô aqui na sua frente Cê pede às vezes pra você que tá nervoso Respeita a sua mente Não, não, eu sou orgulhoso É porque minha rima não se tema, deixa o sistema nervoso Aí cê vai entender, tinha ser medo Eu tô nervoso, mas você tá tremendo bem mais que eu Eu não tô tremendo, parceiro Tô vivando aqui tranquilo e calmo, bem parado, eu tô focado Eu sou uma louca, vida louca, que estuda Cê deixa o sistema nervoso, fruto, eu deixo ele preocupado Eu não tenho parado, mas aqui eu faço o Dima Ela é um promisseta, você tá focado Cê foi vacilão, focado, desfocado Então foca no campeão Foca no campeão Ele rameou, foca o intuição Foca no campeão e presta muita atenção Parece, mas nem a memo, campeão é o madrão O campeão não é o magrão Eu falei até que foca quando eu faço improvisação Cê vai ter que entender, minha rima é periférica Sua banheira é de Nutella, mas aqui eu apresento chuveiro elétrico E aquelas palmas, rapaziada, que está louco A final foi foda, caralho Bete pra minha gelada, mas a ferra A final foi foda, caralho Terceiro é ralho Aê, podia ter se perdido em si toda semana, né, meu parceiro desse jeito, né Eu chavei, mano, tá Caralho Podia ter dez voltas, né, mano Rapaziada, infelizmente Apenas um será campeão Infelizmente, apenas um vai ser campeão hoje, certo Vocês têm uma resposta junto com os jurados Então, quem curtiu mais As imagens de magrão Calma aí, caralho Calma aí, porra Cê tornou um script, entendeu Ramelaro Barulho pra as imagens de magrão Barulho pra pragrados Mais uma vez Mais uma vez Barulho pra pragrados Barulho pra pragrados Claríssimo Jurados em três Dois Magrão O grande campeão Magrão Desperte, tava desperte Não merecido Muito bom Ele dominou A batalha foi muito boa Teve momentos muito bons, né Finalizações, assim, boas Do Breno Mas no contexto geral O destaque foi do magrão Principalmente no terceiro ralde Ele tava muito bem, velho Muito ágil No terceiro ralde ele dominou Mas até naquele lá No primeirão, né Que é bem cumprido Foi muito bem Ele foi bem também É o reino frio Se vocês gostaram Deixa baixa esse like E se inscreve no canal É o Edelbel E fui Isso